Um adolescente que havia sido apreendido anteontem na região norte da cidade com uma pistola, ontem foi localizado de novo, dessa vez com uma submetralhadora. Foram dias de terror para os moradores do Conjunto Novo Amparo. No tiroteio acontecido na semana passada, cinco pessoas foram baleadas e uma morreu. Só esta semana, outras duas tentativas de homicídios foram registradas, nessa briga entre gangues rivais. Na terça-feira, uma mulher de 47 anos foi atingida no braço. No mesmo dia, um adolescente levou vários tiros. A polícia intensificou o patrulhamento na região e esse trabalho já surtiu efeito. Em menos de 24 horas, duas armas foram apreendidas. É simplesmente inacreditável. O mesmo adolescente que foi apreendido na noite de quarta-feira no Conjunto Novo Amparo, com uma pistola .40, já estava nas ruas novamente. Agora à tarde, ele foi apreendido de novo no mesmo bairro, dessa vez pelo pessoal da Rotam, da 4ª Companhia Independente. O detalhe, dessa vez, ele estava com uma submetralhadora 9mm. Não só é inacreditável, como revoltante esta situação. Na data de ontem, tal cidadão, tal menor, foi pego com uma pistola, uma pistola de calibre restrito pela Companhia Choque. E hoje, nada mais, foi pego com uma submetralhadora 9mm, modelo Uzi, muito utilizada em campos de guerra. O menor de idade não ficou um dia apreendido e já estava aterrorizando os moradores de novo. No momento da abordagem, ele estava com esse HT nas mãos, recebendo instruções dos chefes do tráfico. Uma submetralhadora, uma arma automática, vamos dizer assim, de grande calibre, como dito, utilizado em guerras e uma arma extremamente restrito a qualquer tipo de cidadão e até mesmo as forças policiais militares. No áudio que recebemos esta semana de alguns moradores, dava para escutar a rajada de tiros. Segundo a polícia, essa seria a arma usada pelos criminosos nesse intenso tiroteio. A polícia espera que desta vez o adolescente fique apreendido. Adianta em nada a polícia militar fazer o seu trabalho como vem fazendo e esses marginais, desculpa até o termo aos cidadãos de bem que assistem a tal programa, esses marginais ficarem soltos às ruas, causando um caos extremo ao cidadão de bem e à nossa sociedade. E é um adolescente que já demonstrou a sua periculosidade. Extremamente problemático, visto que na data de ontem já foi apreendido pela equipe Choque, pela Cia Choque, e hoje novamente é apreendido aí pela nossa equipe Rotam. Que absurdo, gente. Que coisa revoltante. Uma submetralhadora dessa, dá para um bandido desse fazer um estrago. Fazer um estrago. Você imagina um cara com uma metralhadora dessa no meio das ruas do Conjunto Novo Amparo, com as pessoas de bem, com os moradores de bem do lado, pagando de bandidão, como se fossem aquelas favelas do Rio de Janeiro, achando que pode, que manda. O cidadão de bem fica refém e não consegue... Rapaz, só para você ter uma ideia, do terror que esse moleque estava provocando lá no bairro. Escola no Novo Amparo foi fechada. Não teve aula ontem. Posto de saúde no Novo Amparo foi fechado. Não teve atendimento ontem. Os caras, o pessoal com medo de chegar no bairro. Ônibus não estavam passando, porque os bandidos chegam lá. Não vai passar ônibus aqui, pronto, acabou. É assim? É assim que funciona? Eles mandam então na cidade? Então, beleza. É, mas não manda não. Porque a polícia militar está indo para cima. Está indo para cima e você vê o que o resultado está dando aí. Só que, meu amigo, mesmo esse moleque sendo retirado de circulação, ele ficou apreendido. O Dr. Mozart foi lá e falou, não, não vai embora. Não vai sair. Ele ficou apreendido. Agora ele vai ser ouvido, né? Promotoria da Vara Infância e Juventude, ele vai ser ouvido. O que vai acontecer na sequência? Ele vai ficar pelo menos três anos apreendido, que ele representa um altíssimo perigo para a sociedade, ou ele vai ser colocado em liberdade? Ou ele vai ser colocado nas ruas novamente? Gente, para voltar a cometer crimes no conjunto novo amparo, ele falou para os policiais, ah, hoje vocês me pegaram que a minha usa aqui amanhã, vou estar na rua de novo, vou estar cometer com outra. Não tem problema, não. Ousado, folgado. E olha, ser e andando para a justiça. Porque ele sabe que não acontece nada. Andando para as leis. Você acha que pode um negócio desse? Os caras tomando conta. E hoje, agora há pouquinho, teve outro baleado novo amparo, cara. Ó, esse novo novo amparo aí virou terra de ninguém. Bandido que manda. Daqui a pouco eu vou trazer detalhes a respeito desse caso. Mais um baleado agora há pouquinho no conjunto novo amparo.